Em 2012 o Campeonato Nacional de Real 4x4 compõe também uma taça especial, a taça Rockcrawlers. Vamos ter ao longo da época mais pilotos, apenas 3. O Campeonato Nacional de Real 4x4. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?